Há 20 anos, protegendo um dos maiores remanescentes de floresta estacional do estado do Rio de Janeiro, detendo inclusive o processo de destruição de uma área de floresta que chegou a ser chamada Mata do Carvão, a Estação Ecológica de Guaxindiba, localizada em São Francisco de Itabapuana, comemorou nesta quarta-feira, 21 de setembro, o Dia da Árvore, com o plantio de dezenas de mudas de árvores nativas, com a coordenação da ONG Cássia Amarela. Entretanto, segundo Vânia Coelho, apesar de tudo que já foi feito até aqui, ainda falta cerca de 400 hectares para serem reflorestados. Quase que 500 hectares, são 475 hectares no entorno, lá na ponta sul da unidade, que a gente conhece como a Ilha do Carvão. É uma área que foi desapropriada, tinham quatro proprietários ali, depois da desapropriação, essas áreas ficaram para atendimento a medidas de compensação ambiental. Então, a empresa Cássia Amarela, trabalhando para ferroporte, já recuperou 535 hectares aqui na porção leste da unidade de conservação. E agora faltam esses 470 e pouquinhos hectares, que também serão passados para empresas que têm que pagar compensação ambiental ao governo do Estado. Uma região quase devastada pelos leneadores, hoje vocês observam, observamos hoje uma mata recuperada. O que significa esse prantio de uma muda de árvore para você, principalmente você, Vânia, que comanda aqui a estação? É importantíssimo que a gente recupere esses espaços, porque geralmente as pessoas não acreditam que isso possa acontecer, que o governo do Estado se aproprie dessas áreas e que as recupere. Isso é bom para tudo, é bom para a natureza, é bom para a vida do homem, é bom para a biodiversidade. A nossa fauna tende a aumentar cada vez mais e nós estamos aqui realmente para cuidar de toda essa floresta que já existe e que está se desenvolvendo agora através dos projetos de recomposição florestal. Um pedido de solução para o controle da proliferação desenfreada de capivara na zona rural de São Francisco de Itabapuana foi apresentado durante reunião do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Guaxindiba pelo representante da Associação de Moradores e Produtores Rurais de Carrapato, Alayudo Gomes Barreto. O que se pretende é cessar os prejuízos que vêm sendo causados pelos animais silvestres nas plantações. Além disso, as capivaras são responsáveis pela propagação de algumas doenças, por ser hospedeiro natural do Carrapato Estrela. Por exemplo, elas transmitem a febre maculosa brasileira, que não afeta os animais, mas pode levar o ser humano a óbito. Vários produtores lá que estão lá, plantador que tem banana, empim, cana, tudo que se planta na abelha do brejo lá está destruindo tudo, as capivaras. Então a gente está vendo, buscando um meio, já está tendo reunião lá com o Pé, para a gente estar descobrindo o que pode ser feito. Aí trouxemos um assunto para cá hoje, o INE, que é o órgão que está protegendo as matas, para a gente ver o que pode ser feito. Aí por isso que a gente trouxemos essa palavra, que do Marquitá está difícil. Além de trazer prejuízo para a plantação, tem a questão do Carrapato com a febre maculosa, que pode matar, né? Isso, a gente tem review agora de depoimento de alguma pessoa agora, recentemente, que morreu pegado por Carrapato. Eu pensou, tem muitas pessoas aqui no entorno que tem pasto, e vai entrar na lavoura, entrar nos pastos, se vir um Carrapato e pegar isso do modo que está aumentando a população das capivaras, vai ficando difícil. Então eu achei interessante a possibilidade lá que já deram, que a universidade deu também a possibilidade de capturar algumas, a gente fazer estudos sobre o que pode ser feito. Então nós vamos, a partir de agora, começar a ver, buscar algo que possa ser resolvido para solucionar esse problema. Sim, eu acho que as sugestões que foram passadas, tanto pelo representante do Instituto Federal Fluminense, como pela UENF, como outros conselheiros que estavam presentes, são boas. E nós vamos procurar agora junto a gerência de faunas do INEA, que nos dê uma luz. Um projeto vai ser montado, um relatório vai ser montado pela equipe, que já trabalha fazendo esse trabalho de educação ambiental aqui com as comunidades próximas ali à mata, principalmente a Associação dos Moradores de Carrapato. Então, elas vão apresentar um relatório que eu vou passar para a gerência de fauna do INEA e eles, juntamente com o IBAMA, vão ver o que é possível fazer por essas pessoas. Após a reunião, foi servido um lanche para os convidados e membros do Conselho Consultivo. E finalizando, todos se locomoveram para o interior da floresta, para o prantio simbólico de cerca de 30 mudas de árvores, coordenada pela ONG Acácia Amarela. E finalizando, todos se locomoveram para o interior da floresta, Corte a púl eira, que é um carinho para a perda, que tem a perda, e de forma uma pancada. Corte a púl eira com o bello. Próximo, todos se locomoveram para o soltelar. Corte a púl eira com a púl eira com o perfil. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.